Tá a fim de umas E chega mais pra cá Pra perto do meu Hoje eu vou te amar Daquele nosso jeito Quando eu já tava lá Parado sem olhar Descendo alguma história Toda feita por você Seu Deus todo meu Meu corpo junto ao teu Nosso amor ficou tão forte Foi crescendo, foi tomando o seu Você está em olhar E chega mais pra cá Pra perto do meu Baby, tá o seu olhar E o sorriso perfeito Que hoje eu vou te amar Daquele nosso jeito E agora não dá mais Já não tem mais saída Nem como tirar Você da minha vida E o meu destino É ficar do seu lado Quando eu vim já tava lá Parado o seu olhar Pensando alguma história Toda feita por você Se eu vejo todo o meu Meu corpo junto ao teu Nosso amor ficou tão forte Acho que foi crescendo Foi comprando o seu Só quero sentar o seu E chega mais pra cá Pra perto do meu Peito e traz o seu olhar E o sorriso perfeito Que hoje eu vou te amar Daquele nosso jeito E agora não dá mais Já não tem mais saída Nem como tirar Você da minha vida E o meu destino É ficar do seu lado E chega mais pra cá E agora não dá mais Já não tem mais saída Nem como tirar Você da minha vida E o meu destino É ficar do seu lado Do seu lado Boa noite, Goiânia! Boa noite, moçada! A gente tá muito feliz Obrigado pela presença De cada um de vocês Isso aí Sejam bem-vindos Esse é o nosso segundo DVD A gente tá muito feliz Com o carinho que Goiânia tem Com o Beto Ronaldo Obrigado mesmo de coração A gente preparou Um DVD Cheio de moda boa De surpresa Pra vocês E a gente resolveu gravar Esse DVD aqui em Goiânia Porque é a nossa casa É a nossa terra Isso aí Com certeza vocês vão gostar muito Viu? E a gente tem o maior orgulho disso Viu? Valeu Simbora cantar! Vamos! Vamos!